É de tarde, estamos jogando futebol perto do varal, atrás da casa principal. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Um Dia Vou Escrever Sobre Este Lugar, do Binha Vanga Wainaina, com tradução para o português da Carolina com Fachin. Eu escolhi esse livro para preencher a categoria Um Livro de Memórias, do meu desafio 12 livros para 2022, que eu fiz junto com a minha amiga Karina. E, assim, eu já tinha esse livro na estante, né? Esse ano eu fiz o possível para colocar apenas livros que eu já tinha na estante, no desafio. E tanto para ler os livros que eu tenho, quanto para tornar mais fácil cumprir os desafios, né? Sem ter que gastar mais dinheiro para fazer isso, enfim. E esse era um livro que eu já tinha comprado há algum tempinho. Se eu não me engano, eu comprei na feira do livro da USP virtual, né? Que aconteceu em 2020. E eu já estava de olho nele há algum tempo antes. Eu lembro que eu dei de cara com ele na livraria e achei o título bastante interessante. O nome do autor, que na época eu não entendia também como se falava. Aprendi com a Thammy, do Literatammy, que tem um vídeo sobre ele. E guardei essa curiosidade, né? Quando houve a oportunidade, então eu comprei essa obra. E eu já queria dizer que, muito mais do que um livro de memórias, esse livro acaba sendo muito político. Porque, através das histórias da sua vida, e aqui, de fato, o Binhavanga vai contar sobre muito do que aconteceu na sua vida, da sua infância, até um pedaço da vida adulta, ele deixa claro que não existe uma existência individual que se separe do que acontece à sua volta. E aqui, ele vai falar, né? Que não tem como dissociar uma vida do lugar em que você habita. E o lugar em que você habita vai muito além do lugar em que você mora. Já vou explicar um pouco mais sobre isso. Vamos conversar sobre esse livro. Bom, o Binhavanga, ele nasceu no Quênia, só que a mãe dele era ugandesa. Então, por mais que ele tenha nascido no país, né? Em que ele passou grande parte da sua vida, ele não conseguia se sentir adequado nem ali. Ele quase que vivia uma espécie de sentimento de imigração sem ter imigrado. Porque os seus pais, né? Passaram por isso. Agora, eu vou dizer que eu não me lembro se o pai dele também. Mas eu sei que a mãe dele veio de Uganda. E ele percebia a hostilidade com que as famílias de Uganda eram vistas ali no Quênia. Então, a mãe dele fugiu de Uganda por conta da ditadura, porque ela queria viver num país melhor. E o que os quênianos sentiam em relação a essas pessoas é que ah, vocês lidem com o país que vocês têm, não venham atrapalhar o nosso. Então, o tempo todo, com um preconceito forte em relação a essas pessoas, tratando com muita crueldade. E é muito louco isso, porque faz a gente pensar que muito provavelmente esses sentimentos e vivências da imigração, elas acontecem de maneiras muito parecidas, independente do lugar, independente do momento. Enquanto eu lia os relatos do Binhavanga sobre isso nesse livro, e também em outros momentos da vida, porque ele vai imigrar algumas vezes, né? Ele mora em alguns países do continente africano, enquanto ele escreve essa história, enquanto ele vive a sua vida. Os relatos dele são muito parecidos com relatos que eu já ouvi de amigos que imigraram há pouquíssimo tempo, né? Do Brasil para alguns países da Europa. Então, tem uma conhecida que mora em Portugal, tem amigos que moram na Holanda, e eles já trouxeram situações muito parecidas com as relatadas aqui, né? Dessa hostilidade das pessoas que são ali do próprio país, de achar que você tem que voltar para o seu lugar, que você não tem o direito de estar ali. E assim, né? Nesse caso, ainda por cima, a gente está falando de países, né? Que foram responsáveis pela colonização de países da África, da América do Sul, e que são grandes responsáveis pelo fato de estarmos em países subdesenvolvidos, né? Porque, afinal de contas, eles vieram, fizeram o que queriam, roubaram muitas das nossas riquezas, né? E aí, principalmente no caso de Portugal, aí muitos brasileiros emigramam para Portugal, mas os portugueses não querem eles lá, né? Então, assim, enfim, já estou viajando aqui, mas as vivências que ele traz aqui são muito parecidas com outras que eu vejo em outros lugares, né? Tanto no caso de Amigos que moram fora, quanto em outras obras literárias, né? Passando aqui pela vivência dos quenianos que têm origem ungandesa, eu lembrei muito de Pachinko, né? Que é um livro que fala sobre gerações de coreanos que estão no Japão. Então, mesmo gerações que já nasceram lá, continuam sendo vistas com essa hostilidade, continuam não pertencendo àquele lugar. Então, o Binhavanga, ele vai passar por inúmeras inadequações na sua vida, e a primeira começa já no seu país, no país que, teoricamente, deveria ser a sua casa, que foi o lugar em que ele nasceu, mas no qual ele não é tão bem-vindo quanto deveria ser. Muito do que o Binhavanga vai trazer ao longo das suas histórias passa por esse sentimento fortíssimo de inadequação que ele sente. E falando ainda, né, desses outros países em que ele mora, ele vai comparar muito tudo que ele passa em cada um desses países, vai comparar situações políticas que ele percebe em cada um deles, porque um dos seus objetivos claros aqui com esse livro é mostrar pra pessoas de outros continentes o que é o continente africano, né, e o que é, no sentido de, é extremamente vasto, é extremamente diverso, e vocês colocam tudo numa mesma caixinha, chamam de África, um lugar com muitos países, muitas culturas diferentes, muitas linguagens diferentes, e aqui falando de linguagem, né, ele dá uma atenção especial em determinados momentos ao falar sobre a sua própria língua e as infinitas línguas que habitam aquele continente, né, só no Quênia eram várias línguas, porque ele vai falar um pouco sobre essa origem tribalista, né, de muitos países da África, mas especialmente do Quênia, em que, né, várias pessoas originárias de tribos diferentes falavam línguas diferentes, e que essas línguas começaram a ser brutalmente apagadas com a colonização, então ele viu de uma hora pra outra, né, a sua língua mãe se tornar proibida e a língua oficial do país virar o inglês. E isso é muito dolorido, né, a nossa língua é uma parte importante de quem a gente é, é a maneira mais natural que a gente tem de se comunicar, de se colocar no mundo. E ele se vê, então, privado até dessa língua. E aí eu lembrei de outro livro que eu li esse ano maravilhoso, que foi Ecologia, da Joana Bertolo, que é uma distopia que fala de linguagem, mas, enfim, acaba falando sobre isso em inúmeras camadas, e uma delas é uma passagem rápida no livro, mas que me deixou pensando fortemente foi como é que de um país tão pequeno, é de Portugal, no caso, que ela tá falando, veio uma língua que acabou sendo a quinta mais falada do mundo. Então, as agruras da colonização, é como ela é cruel, inclusive, nesse sentido, de apagar a cultura dos outros, apagar a língua dos outros, que é uma das coisas mais importantes que se pode ter. E já que eu tô falando em linguagem, né, também não tem como não fazer o link com a escrita do autor aqui. O Binha Vanga, ele narra tudo isso de uma maneira muito leve, é impressionante como esse livro é extremamente político e sentimental ao mesmo tempo, e sem ser panfletário, você lê com muita leveza, né, ele é bastante fluido e ele fala muito também sobre a sua visão de ser um escritor. Então, escrever era algo que ele queria já há bastante tempo, que ele sentia, né, essa veia pulsando nele desde muito novo, mas era uma coisa que ele tentava evitar, ele tentava jogar meio que essa disposição pra debaixo do tapete, tanto porque ele sabia que não seria uma profissão que daria muito orgulho aos seus pais, mas também porque ele sabia que seria muita responsabilidade escrever. E pensando, né, num livro como esse, realmente é muita responsabilidade, porque é um livro de não-ficção que atrela as suas memórias às vivências de todo um país, né, de diferentes países de um mesmo continente. No site da Capulana, que é a editora do livro, né, eles apresentam um livro como um livro de memórias, mas que fala muito sobre o continente africano contemporâneo, né, então ele vai falar muito sobre isso, e sim, é uma responsabilidade, né, pensar que poucas vozes do continente africano são ouvidas, e que ele foi exportado, então em que ele tá sendo uma voz desse continente, é realmente muita responsabilidade. E aí, né, não tem como falar de escrita e desse livro que ele publicou sem falar do título, né, o título desse livro foi uma das coisas que me chamou a atenção de cara quando eu vi a obra pela primeira vez, e seria muito simples, né, e foi o que eu pensei mesmo, pensar que ele tá, né, este lugar é o Quênia, ou a cidade, né, em que ele morava, só que aí depois ele começa a emigrar tantas vezes no livro, né, ele mora em Gana, ele mora em Togo, ele mora na África do Sul, que eu ficava pensando, tá, o que seria este lugar? É óbvio que não é o continente africano, porque ele, mais do que ninguém, quer deixar muito claro que o continente é extremamente vasto, e jamais seria considerado um só lugar, e sim, vários. E ele explica o que é este lugar na página 197, depois de um capítulo extremamente pessoal dele, onde ele fala sobre vivências em família, sobre rituais da família dele, né, ele tá aqui num momento muito intenso, onde as pessoas tão chorando, tão vivendo uma situação juntas, e aí ele fala sobre nomes de pessoas da família dele, fala fulano abraçou cicrano, é, e, enfim, logo estamos todos chorando, e um dia eu vou escrever sobre este lugar. E aí, pum, né, cai, como um peso, o simbolismo que ele quis colocar nesse livro, né, uma pessoa que cresceu tão inadequada em diferentes camadas na sua vida, vai escrever sobre este lugar, que é a família dele, o único lugar em que, mesmo também passando por algumas inadequações, ele se sentia pertencente, ele se sentia em casa. E a família não deixa de ser um lugar, né, muitas vezes hostil, muitas vezes de conforto, mas um lugar. Então, este lugar que ele traz é a vivência dele em família, e o que traz, mais uma vez, o livro pra esse lugar muito pessoal, né, que são as histórias dele, que jamais estariam dissociadas do meio em que ele vive, mas que são muito dele. Então, eu acho fantástico. eu botei poucas flags nesse livro, ele não é um livro de frases muito impactantes, mas essa eu não pude deixar de marcar, porque ela explica, né, a que o livro veio, ela explica o que ele queria trazer, e eu achei tão bonito isso, né, pensar na família como um lugar, e o jeito que ele coloca depois de um momento tão intenso vivido em família, é pá, um dia eu vou escrever sobre isso, eu sei que eu vou escrever sobre isso. E ainda pra finalizar, né, falando de família e falando de inadequação, o Binha Vanga passou por um momento muito dolorido da vida dele, que foi, ele não pôde estar presente no leito de morte da sua mãe, na época ele tava morando na África do Sul, e por questões burocráticas ele não poderia sair da África do Sul e voltar. Então, ele sente esse ímpeto de ir no velório ali, não no velório em si, mas ver a mãe com vida ainda nesse momento em que ela já estava bastante debilitada, mas ele acaba não conseguindo isso, é uma grande dor pra ele, mas mais do que isso, né, ele não conseguiu falar pra mãe dele tudo o que ele gostaria. Aqui no livro, né, ao longo de toda a história a gente não tem menção nenhuma à sexualidade do autor, ele não fica com ninguém, ele não fala de ninguém nesse sentido, mas a gente tem, então, um texto extra que foi escrito pelo autor depois da publicação original desse livro, mas que a Capulana trouxe nessa edição no final, que é um texto onde ele conta pra mãe dele que ele é gay. Então, ele nunca chegou a contar isso pra mãe dele, mas ele visualiza uma situação em que ele conseguiu ir pro leito de morte da mãe e não apenas vê-la pela última vez com vida, mas também falar finalmente quem ele era, né, que era mais uma das inadequações que ele sentia e tentava empurrar, né, pra debaixo do tapete a vida inteira. Então, enfim, esse capítulo fez um grande burburinho, na verdade, desde o lançamento desse livro e ele é também muito bonito e faz parte, né, de quem o Bia Vanga é e de tudo que ele sentiu ao longo da sua vida. Então, é isso, eu peço perdão pela resenha confusa, mas é que esse livro realmente ele tem muitas camadas, eu terminei de ler e eu tinha certeza que eu não tinha absorvido metade delas. O Bia Vanga, ele tinha uma escrita muito potente, eu acho uma lástima que ele tenha morrido tão jovem e, enfim, espero, né, esbarrar com algumas outras publicações dele por aí, eu não sei quantas ele tem, confesso, mas esse livro foi uma ótima porta de entrada pra escrita dele, apesar de não ser um livro fácil, né, de fácil digestão, ele é, sim, muito interessante e muito bonito. Então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!